Cheguei em casa Saí à noite, dei um giro na cidade Demorei algumas horas para voltar Quando voltei já era de madrugada Fui direto para a cama descansar Minha mulher falou-me meio sem graça Até agora eu não dormi, estou doente Mas meu lugar estava quente, que nem braso O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Cheguei em casa de madrugada Fui meditar o meu lugar e estava quente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Cheguei em casa de madrugada Fui meditar o meu lugar e estava quente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Nunca usou pintura nem saia curta Porém agora decidiu que vai usar Antigamente não fumava nem bebia Agora fuma e enche a cara sem parar Quando lhe peço para chegar mais cedo a casa Ela responde Eu não sou mais adolescente Virou piranha, começou a vavear O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Cheguei em casa de madrugada Cheguei em casa Fui meditar o meu lugar e estava quente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Cheguei em casa de madrugada Cheguei em casa Fui meditar o meu lugar e estava quente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente O que é que é isso gente, o que é que é isso gente Ela é safada mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro igual ao texto e a panela Ela é safada mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro igual ao texto e a panela Essa mulher é mesmo complicada Ela é safada, bem pior que eu Enquanto eu estou de olho na vizinha Ela está de gracinha como amigo meu Só sei que essa faveza tomou conta Ela é a pronta e eu nem ligo mais Porque no fundo também dou meus pulos Por isso eu engulo tudo o que ela faz Ela é safada mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro igual ao texto e a panela Fomos feitos um para o texto e a panela Fim de semana ela me deixa só E vai para o forró cair na gandaia Quando ela volta não me encontra mais Também eu fui atrás de um rabo de saia Nenhum de nós consegue andar na linha Somos farinha de um mesmo saco Mas lá em casa quando a gente ama Arrebenta a cama e treme o barraco Ela é safada mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro igual ao texto e a panela Ela é safada mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Ela é safada mas eu gosto dela Fomos feitos um para o outro igual ao texto e a panela Olha a segurança vai dar briga Ouça o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com outro Olha a segurança fica de olho em mim Revirando nas lembranças meu amigo segurança Lembro quando a gente se amava A gente vindou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Está doendo o confesso Segurança eu passo Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ela ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele a beijar eu vou lutar Olha a segurança vai dar briga Ouça o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com outro Olha a segurança fica de olho em mim Revirando nas lembranças meu amigo segurança Lembro quando a gente se amava A gente vindou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Está doendo o confesso Segurança eu passo Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ela ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele a beijar eu vou lutar Olha a segurança vai dar briga Ouça o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com outro Olha a segurança fica de olho em mim Olha a segurança vai dar briga Ouça o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com outro Olha a segurança fica de olho em mim Tira os teus olhos de mim Podes afastar duas mãos Acabo de descobrir Que tu não tens coração Não me peças mais um beijo Agora te olha no espelho E fala para ti mesma Estou solteiro Foi cobarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi cobarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Tira os teus olhos de mim Podes afastar duas mãos Podes afastar duas mãos Acabo de descobrir Que tu não tens coração Não me peças mais um beijo Não me peças mais um beijo Agora te olha no espelho E fala para ti mesma Estou solteiro Foi cobarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi cobarde Foi cobarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Podes ir Podes ir Podes ir Já vai estar Vai com Deus Podes ir Já vai estar Vai com Deus Podes ir Foi cobarde Sem noção Foi cruel Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi cobarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Em casa com cheiro De sabonete de motel É um caso sério É um caso sério Cada vez que a gente Se encontra e fala Tudo nos irrita E nos deixa loucos Mesmo o teu ciúme É uma tortura Por qualquer coisinha Viras, roda e sais Das uma de doida E pedes que eu saia Depois vens chorando Pedindo perdão Se eu fosse a ti Mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor Está morrendo Não dou mais um mês Para ele se acabar Se eu fosse a ti Ao invés de pedras Me atiravas flores Até podes ter Um milhão de amores Mas igual ao meu Não vais mais encontrar Eu me comprometo A fazer-te feliz Posso até jurar Quando tu parares Com esse ciúme Louco e doente Eu já não suporto A inconsequência Desse amor bandido Eu amo-te demais Estou decidido Sair de uma vez E nunca mais voltar Se eu fosse a ti Mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor Está morrendo Desse jeito o nosso amor Não dou mais um mês Para ele se acabar Se eu fosse a ti Ao invés de pedras Me atiravas flores Até podes ter Um milhão de amores Mas igual ao meu Não vais mais encontrar Se eu fosse a ti Mudaria o jogo O que é que está havendo? Desse jeito o nosso amor Está morrendo Não dou mais um mês Para ele se acabar Se eu fosse a ti Se eu fosse a ti Ao invés de pedras Me atiravas flores Até podes ter Um milhão de amores Mas igual ao meu Não vais mais encontrar Fala para mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que Magou a gente Está tudo errado Fogo cruzado E a gente não se consegue entender Por que não me telefonas Dá-me ao menos notícias tuas Liga ao menos para dizer Que é melhor a esquecer-te Essa tua indiferença Que me mata É uma invasão Um nó dentro de mim Coração dividido em dois Na tua falta Uma parte é o começo A outra é o fim Essa tua indiferença Que me mata 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 Coração dividido em dois Na tua falta Na tua falta Tu estás falando Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Por tudo o que é lugar Tu estás falando Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Bebo mas vou pagar Primeiro dia eu recebo Em casa é só alegria Dia dois eu já começo A pôr as quantas em dia Dia três eu pago a luz Água e o mercado Telefone é lugar Que venceu o mês passado Dia quatro eu vou ao banco Depositar a pensão Pois senão a jararaca Quer me botar na prisão Dia cinco ao vizinho Pra sogra e padaria Eles são os meus amigos Podem esperar mais um dia Tu estás falando Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Por tudo o que é lugar Tu estás falando Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Bebo mas vou pagar Dia seis vem a loja Pra eu pagar a prestação Ainda bem que o talo banco Faz tempo larguei de mão Dia sete vou pedir Mais algo no patrão Está a terminar a banha Farinha, arroz e feijão E eu oito Paguei à escola O barzinho da esquina Para no fim de semana Ir com o meu Ford Cortina Dia nove falei pra esposa Que eu sou um bom fraguês E receia dia dez Eu estou seco outra vez E quem não recebeu Ainda vai ficar pra outro mês Tu estás falando Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Que eu devo por tudo Por tudo o que é lugar Vocês estão falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, debo mas vou pagar Você está falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, por tudo que é lugar Ela está falando que eu devo por tudo, que eu devo por tudo, debo mas vou pagar Foi assim que aconteceu esta história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na cama de óculos de sol Biquíni enrolado como um caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, saltei para a piscina Mas que confusão, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela morena Que depois de tudo ela quis namorar Foi assim que aconteceu esta história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na cama de óculos de sol Biquíni enrolado como um caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, saltei para a piscina Mas que confusão, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela morena Que depois de tudo ela quis namorar Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, saltei para a piscina Mas que confusão, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela morena Que depois de tudo ela quis namorar Olha a lua Está me olhando Olha a noite Me vendo chorando Tudo está Tão escuro Mas o meu coração Procura o teu A noite cai Mas tu não vais Fico sozinho Eu não quero ninguém A solidão dói mais que tudo Tira a fome e deixa mudo Não bomba Não bomba, não escolhe quem Nem um coração A solidão dói mais que tudo Tira a fome e deixa mudo Não bomba, não escolhe quem Nem um coração Nem um coração Me vendo chorando Me vendo chorando Nem um coração Mas tu não vais Tira a fome e deixa mudo 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 Não bomba, não escolhe quem Nem um coração Tira a fome e deixa mudo Não bomba, não escolhe quem Nem um coração Nem um coração Tira a fome e deixa mudo Tira a fome e deixa mudo Tira a fome e deixa mudo Com voz serena Perguntaram-me ao ouvido Valeu a pena Vir ao mundo ter nascido Com lealdade Com lealdade Vou responder mais primeiro Consultei-me o travesseiro Sobre a verdade Tive porém Que lembrar O meu passado Horas boas do meu fado E as mais também Valeu a pena Ter vivido o que vivi Valeu a pena Ter sofrido o que sofri Valeu a pena Ter passado o que passei Valeu a pena Ter passado o que passei Valeu a pena Valeu a pena Ter passado o que passei Valeu a pena Valeu a pena Ter sentido o que senti Ter sentido o que senti Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado quem amai, ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a pena ter amado quem amai, ter beijado quem beijai Valeu a pena Valeu a pena